Fala, Hunters e Aguinários! Beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, Kirakmi e Hunters. No vídeo de hoje, como vocês já puderam ver no título, é um vídeo um pouquinho diferente, né? Eu tô aqui hoje pra poder pedir a ajuda de vocês, pra poder realmente desabafar. Através de um amigo Hunter, eu descobri e fui notificado de que o YouTube não irá permitir mais, não sei a partir de quando. O YouTube não vai autorizar lives com canais com menos de mil inscritos. Sim, exatamente. É uma coisa um pouquinho ruim pra gente, né? Pra gente que tá batendo aí a meta de 500 Hunters. Então, meio que eu não sei quando essa nova lei, essa nova regra vai ser aplicada no YouTube, tá? Então, eu tô com o plano B de migrar pra Twitch, mas ainda não tô fazendo live na Twitch, tá, galera? É, não sei se vocês já viram em live eu falando, mas eu já tentei fazer várias e várias e várias lives na Twitch, mas eu não obti todo o alcance que eu queria ter, todo o êxito que eu queria ter. Mas, se o YouTube realmente não deixar mais eu fazer live pelo fato de eu não ter mil Hunters, eu, infelizmente, ou felizmente, irei ter que migrar pra Twitch. Tá bom? Quem não conhece minha Twitch, o link vai tá aqui na descrição do vídeo, tá? É só colocar lá, Kirakman, que vai aparecer bonitinho lá pra vocês, tá? É o único canal que se chama Kirakman, tá? E, galera, agora é só esperar mesmo, tá? Continuar as lives e ver até quando realmente, de fato, essa nova regra vai ser aplicada. Beleza? Isso é uma coisa um pouco triste pra mim, né? Porque, assim, eu gosto muito de Monster Hunter, só faço live de Monster Hunter, porque o meu foco mesmo é jogar Monster Hunter, que é a minha franquia favorita. Jogo o jogo há 13 anos, então tenho muita coisa, muita carga, mas, infelizmente, o público de Monster Hunter não é tão popular no Brasil contra outros jogos que vocês podem ver por aí, Free Fire, Minecraft, enfim, outros jogos que eu, particularmente, não curto jogar, não curto fazer live. Pra mim, não tem sentido ter um canal pra você jogar coisas que você não gosta. E eu sou um cara que, evidentemente, vocês iriam ver, caso eu fizesse uma live, uma gameplay de algum jogo que eu não gostasse, vocês iriam notar que eu tava fazendo aquilo só pra abranger um outro público ou mesmo aumentar o número de público que eu não estaria conseguindo ganhar no Monster Hunter. Mas, galera, eu sei que a comunidade Monster Hunter é muito grande, é muito legal. A comunidade Hunter do Brasil cresceu bastante depois da quinta geração de Monster Hunter. A única coisa que eu peço pra vocês, galera, por favor, me ajuda a chegar em Mil Hunters. Vocês sabem que toda live eu falo Mil Hunters, eu vou fazer um sorteio aqui no canal de uma caneca e de uma blusa de Monster Hunter. Então vai ser uma coisa bem legal, bem diferente, coisa que eu nunca vi em nenhum canal pequeno e nenhum canal grande fazendo, tá, esse sorteio. Então é uma coisa pra motivar mais ainda vocês a compartilharem o meu trabalho. Eu não vivo de YouTube, tá, galera? O YouTube eu não ganho um real. O meu homo é outro, meu homo é grafé especial, meu homo é gastronomia. Mas eu faço isso porque eu realmente amo a franquia, eu realmente amo estar em live com vocês. Eu realmente tô amando jogar os outros Monster Hunters, os clássicos que eu já joguei há muitos e muitos e muitos anos, tá? Eu não tô fazendo isso porque eu não quero ficar famoso, não tem como ficar famoso de Monster Hunter, não tem como pagar as contas jogando Monster Hunter, mas eu quero fazer isso realmente pra cada vez me divertir mais com vocês e quero de verdade, galera, continuar fazendo live no YouTube, tá? Eu não quero que isso atrapalhe nossas lives, porque eu já consegui um público bastante fiel, bastante legal, que são vocês, tá? Então, por favor, galera, se puderem realmente compartilhar esse vídeo, compartilha, tá? Eu tô contando 100% com vocês porque eu compartilho em vários grupos no Facebook, no Twitch, no Twitch não, no Discord, compartilho no Instagram, compartilho em todas as redes sociais que vocês podem imaginar. Inclusive, todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo, Instagram do canal, Twitch do canal, Facebook do canal, eu tenho todas essas redes sociais lá e é bem legal se vocês me acompanham, tá? Eu sei muito bem todo mundo que me acompanha, vocês me acompanharam também nas outras redes sociais e a gente aumentar e fazer isso aqui um point muito foda dos Hunters BR, tá, galera? Então, por favor, me ajuda a compartilhar esse vídeo, me ajuda a compartilhar o canal, tá? Vamos chegar a mil Hunters. Chegando a mil Hunters, galera, vamos ficar tranquilos fazendo nossas lives de todos os dias, tá? Colocando ideias, zoando, ajudando os amigos Hunters novos, os amigos Hunters antigos. Futuramente também vou trazer o novo Monster Hunter Nintendo Switch e toda novidade no mundo do Monster Hunter também vou estar cobrindo, tá? E vou estar trazendo aqui pra vocês em primeira mão. Beleza, Hunters Saguinários? Então, muito obrigado por terem assistido o vídeo e eu espero realmente que a gente consiga chegar em mil Hunters o mais rápido possível. Valeu! Tamo junto, velho! É nóis! Tchau, 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 tchau!